Música Esqueço me recordas, se não sei me ensinas E se perco a direção, vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo E se falo me escutas, queres compreender Se pela força da distância, tu te ausentas Pelo poder que há na saudade, voltarás Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida, tu viesse compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito, meu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar Que Deus me ama, que eu não estou só Que Deus cuidar de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem Que Deus me ama, que eu não estou só Que Deus cuidar de mim, quando fala pela tua voz e me diz coragem Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo E se falo me escutas, queres compreender Se pela força da distância, tu te ausentas Pelo poder que há na saudade, voltarás Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida, tu viesse compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar Quando os meus sonhos me desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar